Cícera, por que você está tomando água prata? Que chique, hein? É, tomando água prata, Jaime, porque não tem água no bairro. Desde onde está faltando água? Faltando água para nós lavar as louças, tomar banho, né? Tomar banho, estou sem tomar banho, tenho compromisso daqui a pouco. Tem compromisso? Não sei como eu vou fazer. Então, Jaime, precisa denunciar mesmo. Eu acho que devia ser assim, Jaime. Você pegar as pessoas que já estão fazendo esse trabalho aí, vinha outra equipe atrás fazendo a manutenção, né? Cobrindo esses buracos, porque se der uma chuva daqui a pouco, que diz que vai chover à tarde, né? Como que vai ficar esses buracos aí no bairro? Vai virar uma lama só. E os carros que vêm, né? E essas placas aí no meio da rua? Isso aí é falta de respeito mesmo, como aquela senhora estava falando, né? Falta de respeito com as pessoas. Porque eu acho que ia melhorar, Jaime, com esse outro prefeito, que nós... Mas não está melhorando nada. Você acha que não está melhorando, Cícera? Eu acho que não está melhorando nada, Jaime, porque está ficando pior. E no seu bairro, especificamente? No meu bairro... Você mora nas Paineiras? É, no Jardim das Paineiras. Como está lá a situação? E no meu bairro lá, Jaime, tem uns buracos enormes. Tem uns buracos muito enormes lá. No meio da rua, os carros passam, é um perigo. Faz tempo já que estão esses buracos lá? Faz tempo. Vocês não pediram para taparem esses buracos? Ah, nós pedimos várias vezes, mas até na escola mesmo eu fiz uma entrevista lá, sabe? Mas eles não resolveram nada. Na rua que nós vamos para a escola, porque eu estou estudando, está uma calamidade. Esses dias vinha vindo um carro e quase nos atropelou, porque o motorista não sabia que tinha aquele buraco enorme. Então ele quase jogou o carro em cima de nós. Nós tivemos que entrar no meio do mato. Que absurdo. Está demais. E o Matagau, tem muito mato lá? Tem muito mato, tem muitos ratos, tem muitos baratos. Entra até na casa da gente. E lá mesmo, no bairro que eu moro, tem um posto de saúde. E na frente do posto de saúde, Jaime, tem um Matagau que dá medo, parece um posto abandonado. A coisa está horrível lá. Então tem que tomar providência. Sem dúvida, claro. Jaime, também não tem falta de segurança. Não tem segurança. Quer dizer, não tem segurança. Não tem segurança. Segurança de maneira nenhuma. À noite, não dá nem para a gente sair no meio da rua. Você já sabe por quê, né? Não vou nem acrescentar essa parte aí. Mas está faltando segurança. Principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres. Porque o Matagau está grande e não tem jeito. Dá até para esconder bandido no meio do mato. Situação constrangedora, né? Está demais. Está muito feio lá, viu? Então, nós estamos vivendo numa cidade de Rio Claro, uma cidade abandonada. Que nem nesse... Foi chegando o Natal. Que no Natal é o mês de dezembro, é o mês mais bonito que tem, né? Claro. A cidade tem que ficar mais bonita, mais bem organizada. E não está tendo... Não está bonito não, Jaime. Está muito feio. Está muito mato. As ruas cheias de buraco. Passou Natal, entrou o ano novo e nada de novo. E nada de arrumar. Nada de arrumar nada. Então, nós estamos vivendo assim, um abandonado. Estamos vivendo abandonado. Eu confiei, mais do que ninguém, nessa atual administração. Confiei muito no do Otimari. Mas ele não está, até o momento, mostrando o serviço, o mínimo de serviço que nós esperávamos. E, pelo jeito, isso ocorre em vários bairros, né? Em vários bairros. Muitas pessoas estão reclamando. É nas rádios, estão reclamando também dos terrenos. Então, está demais. Está abandonada a cidade. Está vivendo do... O lixo... Falar do lixo também, Jaime. Ah. Que o mês passado, que foi o mês... O final de novembro, para entrar no dezembro, o lixo ficou dois dias no meio da rua. E os cachorros, os animais, começaram a esparramar o lixo. E virou uma coisa muito feia. A cidade, a rua ficou abandonada. Mal cheiro. Com muito lixo, mal cheiro, ratas vando no meio da rua. Então, as crianças não tinham mais como brincar, por causa do mato. E as pessoas ainda, muito falta de respeito, as pessoas jogam sofá velho, móveis velhos, assim, nos terrenos. Então, vai criando... vai ficando uma coisa muito terrível. Então, nós estamos vivendo nessa situação. Para você ver, nós pagamos o imposto certinho, né? Todo mês, ali, todo ano o imposto está sendo pago. Eu mesmo gosto de pagar de uma vez, né? Já para nós ter a regalia, a befeitoria. Claro. Na cidade, né? E desse jeito, está ficando difícil para nós viver. Muito obrigado, Cícera. De nada, Jaime. Isso aí foi uma coisa que eu precisava falar, sabe? Faz tempo já que eu tinha que falar isso para você colocar no jornal. Pode colocar sem medo, viu, Jaime? Porque eu moro no Jardim dos Paineiros. E se alguém quiser ir lá procurar, pode chegar até no Jardim dos Paineiros da minha casa. E na rua 23, eu moro na rua 23 e está abandonado. Obrigado. Muito obrigado.